Fala aí galera, beleza? Marco aqui conversando mais um vídeo de Animal Revolt Simulation pra vocês E hoje é dia de T-Rex, do Spider-Man, Superman e do Venom versus todas as unidades aqui no GTA V E vamos que vamos, vamos lá, vamos ver, já derrotou aqui, mas vamos continuar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá